Como que a governança de TI está avançando no estado do Paraná? Olha, nós temos trabalhado muito pensando no desenvolvimento, não apenas local, mas na internacionalização, na estrutura e nos próximos 20, 30 anos da governança de TI. Qual é o grande desafio que nós temos? Que a governança se estabeleça, como ela tem sido feita, numa parceria público-privado de alto nível, internacionalizando, inclusive, porque esse é o desafio da área de TI. O Paraná hoje é o segundo estado do país que mais exporta a tecnologia de informação. E nós temos um grande ativo do estado. Qual é o nosso desafio, então? Que a governança, independente da questão política, ela permaneça. Com todos os ativos do estado, secretarias de estado unidas com os seus técnicos competentes, com o setor produtivo, com os empresários, pensando nesse desenvolvimento que certamente traz e trará um resultado maior e melhor. Por isso que a governança é tão importante, que independente da questão política, ela é uma política institucionalizada de estado. E como é que está funcionando? Como é que as secretarias já aderiram? Quais são as regras básicas dessa governança de TI? Bom, nós temos um comitê, um conselho, um grupo de trabalho, não apenas técnico, mas de secretários e presidentes de hierarquias e tudo mais. Mas o mais importante, e aí é onde o resultado existe, que a governança é ela com esse grupo técnico que já tem trabalhado e desenvolvido, inclusive com os APLs envolvidos do estado e tantos outros empresários e profissionais que têm se unido a essa causa. Por quê? Nós entendemos, e aí é o desafio meu e de todos os envolvidos no processo, que não se faz gestão pública sozinho, mas sim uma gestão pública participativa, onde todos ganham. Nós não temos interesse em que apenas o estado ganhe ou apenas o empresário, mas que com o diálogo, com o conselho, com esse crescimento, com a troca de informações, nós temos desenvolvido um trabalho que certamente é bom para todo mundo e será ainda maior e melhor. Por quê? Se nós trabalharmos pensando somente no setor empresarial, o setor público acaba ficando desprotegido. E da mesma forma o setor empresarial. Então, esse trabalho em conjunto, em equipe com a governança, é construir o que nós queremos como ideal. Qual é a nossa visão de futuro? É exatamente que com uma participação de todos, com o diálogo, nós conseguimos e conseguiremos chegar onde nós queremos. Esse movimento do Paraná está sendo olhado por outros estados? É, não tenha dúvida. Estive em Santa Catarina esses dias e é argumentado pelo setor produtivo de lá, tantos outros estados e países, inclusive. Portugal, para você ter uma ideia hoje, vê o nosso modelo de governança como uma grande referência. Nós conquistamos, inclusive, desse último ano para cá, uma parceria com a União Europeia. Apenas três estados da América do Sul conseguiram um investimento, uma parceria com a União Europeia, com recursos para investir no setor produtivo, com editais e tudo mais. E nós já trabalhamos com um comitê específico dentro desse processo. O que eu quero dizer é o seguinte, que com a organização, com a seriedade que nós temos, com o comprometimento de todos, nós temos alcançado os resultados. Com uma política pública séria, organizada, não apenas os outros estados nos enxergam diferente, mas o setor como um todo e o meio como um todo acabam nos respeitando exatamente o que não é uma ação política, mas é uma política pública institucionalizada que leva e vai levar o Estado, sem dúvida, a ser a grande referência no país.